Que Nenhuma Família Que Um Casal Seja Um Para Outro De Corpo E De Mente E Que Nada No Mundo Separe Um Casal Sonhador Que Nenhuma Família Se Abre De Baixo Da Ponte Que Ninguém Interfira No Lar E Na Vida Dos Dois Que Ninguém Os Obriga A Viver Sem Nenhum Horizonte Que Eles Vivam Do Ontem No Hoje Em Função De Um Depois Que A Família Começa E Termina Sabendo Onde Vai E Que O Homem Carregue Nos Sombros A Graça De Um Pai Que A Mulher Seja Um Céu De Ternura Conchego E Calor E Que Os Filhos Conheçam A Força Que Brota Do Amor Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também Abençoa Senhor As Família Que Abençoa Senhor As Famíslas Amém Abençoa Senhor Abençoa Amém Abençoa Senhor Abençoa Senhor Abençoa Salvador La Invêa Abençoa Senhorức Metal Abençoa Amém Que a filha celebra a partilha do abraço e do pão Que o marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o sion não mata a certeza do amor entre os dois Que no céu firmemente a estrela que tem maior brilho Que seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem te regue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brote do amor E que os filhos conheçam a força que brote do amor E que os filhos conheçam a força que brote do amor